Os descontos nas cápsulas do Major 2022 ainda estão ativos, elas estão 75% mais baratas, de R$4,79 por apenas R$1,19. Eu já fiz os vídeos aí abrindo 200 cápsulas, 500 cápsulas, e agora eu tô com mil cápsulas aqui no meu inventário do CSGO. Vou produzir em breve pra vocês o vídeo abrindo todas elas. Possivelmente eu invista mais aí, mais dinheiro em cápsulas, talvez pra abrir, talvez pra segurar essas cápsulas pro futuro. Já que em breve esse desconto de 75% vai ser removido, o que vai resultar na valorização de muitos adesivos de 2022. Eu já investi mais de R$10 mil em adesivos soltos, tirando a grana que eu usei aí pra comprar as cápsulas mesmo, né? Também tenho vários, vários, vários stickers que eu guardei numa caixa secreta e em breve vou revelar pra vocês. Tô focando aí principalmente nos adesivos dourados e holográficos, que eu acredito que vão subir de preço assim que esse desconto terminar. E eu vou falar pra vocês qual que é o adesivo que eu mais acredito que vai subir de preço aí nos próximos meses. Então fica ligado no vídeo e vamo que vamo. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! Hã? 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 É o seguinte, galera. Tô investindo pesado pela primeira vez em adesivos do CSGO, que não são os holográficos de Kato 2014. Muita gente sabe, alguns não sabem, mas no passado eu cheguei a ter três Titans holográficos de Kato 2014, o que é hoje o adesivo mais caro do CS, se aproximando aí de 50 mil dólares. E na época que eu comprei, eu paguei 3 mil dólares em cada um dos Titans, totalizando 9 mil dólares. E flipei os itens em algumas semanas por uma porrada de Dragon Lores, com um lucro muito top. Confesso que na época eu achei que eu tava fazendo um bom negócio. Olhando pra trás, eu devia realmente ter segurado, porque eles iriam estar valendo 15 vezes o valor. Adesivos bons mesmo pra você flipar, né? Segurar algum tempo e vender. São esses adesivos mais novos, galera, do Major de 2022. E é neles que eu vou focar agora a minha atenção. Vou investir perto de 20 mil reais em adesivos que vêm aí dentro dessas cápsulas. Primeiramente, eu vou comprar os adesivos que eu confio bastante. E depois, em segundo plano, eu vou comprar alguns outros adesivos, pensando aí em diversificar esses investimentos que eu tô fazendo. E o meu foco serão em adesivos dourados, tá? Eu acho que os adesivos dourados desse ano de 2022 ficaram bons. Eu não gostei tanto do efeito da assinatura, porque só tem dourado em volta, né? Poderia ser uma assinatura com mais dourado. E eu também gostei bastante, principalmente aí, dos holográficos. Eu acho que nesses, sim, a Valve acertou. Ficou bem bacana aí o efeito desses adesivos holográficos. Talvez os de 2021 estejam bem parecidos com esses de 2022. Mas agora a gente tem a oportunidade de investir em adesivos que não existiam, galera. Por exemplo, o adesivo aí do Monase. É o primeiro adesivo dele na história do CSGO. Então, com certeza, muita gente tá interessado em comprar esses adesivos aqui enquanto eles ainda estão baratos. Porque se o Monase crescer muito aí na carreira como CSGO player profissional, né? Muita gente vai tá vendendo e comprando os adesivos dele acima dos preços dos outros adesivos de players que já jogam CSGO há muitos anos. E tem diversos adesivos deles, né? 2021, lá em 2018, 2017, 2016. Como o Monase só tem o adesivo de 2022, é algo bem interessante. Tanto que o adesivo mais caro de todos os adesivos de 2022 é esse aqui, galera. O Monase dourado, tá? Inclusive, a gente vai abrir, no vídeo de mil cápsulas, 500 cápsulas tentando pegar o Monase dourado. Vamos ver se a gente consegue. Ativa a notificação aí do meu canal. Tem muita gente que é inscrita, mas não ativa a notificação. E aí vocês não recebem quando eu posto um vídeo novo. Tô chateado com vocês, mano. Ativa aí esse sininho, coloca na opção todas. Bom, tá aqui um gráfico, galera. Primeiramente, pra gente analisar os adesivos mais caros de 2022. E percebam que só tem um adesivo holográfico na primeira página, tá? Entre os 20 adesivos mais caros, que é exatamente o ROX holográfico. As nossas outras 500 cápsulas vão ser tentando tirar o ROX holo, tá, galera? Que é um adesivo que valorizou de uma maneira absurda. Muita gente me falou que é por causa desse O dele, né? O O do ROX é uma letra japonesa e parece que a galera gostou muito desse adesivo aqui. Não consigo negar que realmente ficou muito bonito esse adesivo. E é por esse motivo que ele tá entre os três adesivos mais caros. Apenas o Gold e o Monese Simple, que estão mais caros aí do que o ROX holográfico. O ROX dourado, por outro lado, caiu de preço, tá? Eu vou fazer mais alguns vídeos analisando aí a tendência, né? A evolução dos preços desses adesivos, galera. Mas olha só, o ROX Gold chegou a 430 reais. Teve um aqui, 530 reais. Na Steam também, ó, deu uma hypada. Um foi vendido a 530 reais. Hoje esse adesivo já caiu aí pra casa dos 200. Enquanto o holográfico segurou um pouco melhor. Chegou a bater 300 reais. E agora ele tá segurando aqui em 211 no Buff163, que é o site da China. Em 270 na Steam. Pode ver que na Steam já voltou a subir o preço desse adesivo. Provavelmente, quando terminar aí os descontos, esse adesivo vai explodir de preço. Mas eu tô só especulando, tá? Então eu vou dizer pra vocês o que eu vou investir de verdade. Não vai ser no ROX holográfico. Esse aqui, se eu pegar na cápsula e tal, eu acabo guardando. Mas não tô comprando ROX. Acho que tá muito caro por ser um adesivo holográfico, né? Enquanto que o dourado dele tá custando menos do que o holográfico. Antes de falar qual adesivo eu acho que vai ser um dos melhores em termos de valorização, vamos olhar o passado. Alguns adesivos que subiram muito de preço por características em comum que eles têm. Bom, o primeiro adesivo, a assinatura aqui da minha lista, que foi um dos que mais valorizou na história do CSGO desse modelo aqui, tá? De adesivo de assinatura de player. É o Xangares Dourado de Boston 2018. Tá bem na cara o porquê esse adesivo valorizou, né? O coração, galera. O coração que se você aplicar numa skin e der algumas raspadas, fica só o coração praticamente, mano. Fica muito irado. Se liga só o gráfico de valorização desse adesivo, mano. Lá no comecinho, né? Quando ele foi lançado, tava sendo vendido aí na queda, que depois do desconto, por 120, 150 reais. Do nada, adesivo começou a subir demais. Hoje ele não é mais vendido na Steam, porque o máximo aqui da Steam é 9.900 reais. Ele no mercado da China tá vendendo aqui acima de 10 mil reais, galera. A última venda dele foi 11.700 reais. Olha só como que ele fica quando tá raspado, né? Fica bem em evidência aqui o coração. E com certeza esse daqui foi o principal motivo pra esse adesivo ter valorizado tanto, né? A assinatura do ProPlayer tem um coração aqui, que atraiu muita gente em investir nesse adesivo. Um outro adesivo que valorizou muito é o Rops Gold, de Krakow, 2017. Ele tá sendo vendido a 12 mil reais. Esse adesivo tem um desenho de uma morte com uma foice, galera. O P do Rops é a foice, né? E aqui embaixo a gente tem claramente uma morte, né? O personagem lá da morte, né? O capuz aqui e tal, a roupa, né? Cara, esse adesivo fez muito sucesso. Assim como todos os outros adesivos. Dava pra comprar ele na casa de 100 reais lá no comecinho. Na verdade, dava pra pagar 50 reais nesse adesivo. E, bum, o negócio explodiu. E agora, o último adesivo que eu vou mostrar de anos passados, que valorizou demais, é o adesivo do Cash Andress. Sei lá como é que fala o nome desse cara. Bom, o adesivo mais caro dele é de Krakow, 2017. Assim como o do Rops. Tá sendo vendido por 10 mil reais. E agora, prestem bastante atenção nesse adesivo, galera. Porque o adesivo de 2022 que eu vou mostrar pra vocês, que é um dos adesivos que eu tô investindo, acredito que vai subir muito de preço. Caso a galera invista nele do mesmo jeito que eles investiram aí nesse adesivo do Cash Andress. Porque tem aqui, claramente, o formato aí de um parão, né? Acredito que seja. E é isso que as pessoas querem nos adesivos de CSGO. Eles não querem só uma assinatura. Eles querem algo a mais. E é aí que eu chego, galera. Nos adesivos do Vini. Percebe alguma semelhança com o adesivo do Cash Andress? Mano, o Vini fez uma assinatura aqui dele. Um tubarão. Um desenho um pouco mais infantil, digamos assim. Se for comparado com outro adesivo dourado que a gente viu. Apesar de em 2022 não ter um adesivo muito, muito top dourado, né? Acho que outros campeonatos tiveram adesivos melhores dourados. A galera já percebeu o trocadilho aqui na assinatura do Vini. E tem muita gente especulando que esse adesivo vai subir de preço. Eu mesmo já comprei uma porrada de adesivos do Vini. Que tá sendo hoje o sexto adesivo dourado mais caro entre os adesivos de 2022. Só perde pro Monas & Simple, Rocks e Nico. E entre os adesivos holográficos, o Vini tá em quarto lugar em questão de preço, tá, galera? Precisando aí R$43,00. Só perde aí também pro Monas & Simple e o Rocks holográfico. Esse adesivo chegou a ser vendido aqui na casa de R$29,00. Agora já subiu pra R$42,00, galera. E eu acho que vai continuar em ascendência, mano. Eu acho que esse daqui é um adesivo que promete. Eu comprei diversos adesivos do Vini. Outro adesivo que eu confio bastante que vai subir de preço, que não é assinatura, é o Cloud9 holográfico. Na realidade, já subiu muito esse adesivo. Ele chegou aqui a cair pra R$24,00. Agora já tá custando R$38,00. Esse daqui é entre os adesivos de 2022. O que provavelmente mais vai ser aplicado em skins. Então a oferta dele diminuiu um pouco quando a galera colou muito os adesivos. E a demanda pra esse adesivo em específico tá muito alta, galera. Efeitos holográficos praticamente iguais aí aos adesivos que mais hyparam no CSGO, que são os de 2014 e Katowice. Um time que acaba de ser comprado recentemente, que era a Line da Games, foi comprado pela Cloud9. E a Cloud9 há bastante tempo não tinha adesivos no CSGO. Então os fãs estão comprando alucinadamente. Os investidores estão comprando muito, ouvindo aí especulações de que esse adesivo vai continuar subindo de preço. Eu investi pesado também no Cloud9 holográfico. É um time que tá classificado, no momento, em quarto lugar, tá? Entre os melhores times do CSGO. Mas tudo pode acontecer. É muito fácil deles passarem a Ence, que tá em terceiro lugar. É muito fácil também a Faze acabar caindo pra segundo, terceiro. E a Cloud9 acender ali pra segundo. Eu acredito que a Navi volta a ser o maior time de CSGO de 2022. Vamos continuar acompanhando aí o ranking da HLTV. O adesivo dourado da Cloud9 tá barato. Comparação com o holográfico, tá? Apenas R$ 50,00. Sendo que é um adesivo bem mais raro. Mas lembre-se, o adesivo da Cloud9 holográfico tem muita demanda, galera. São mais de 600 Crafts em 4 adesivos. Ou seja, só em Crafts aqui com 4 adesivos, mais de 2.400 Cloud9 holográficos já foram aplicados desde o Major. E se a gente puxa aqui as skins que receberam pelo menos um Cloud9, são mais de 2.400 skins. Só que aqui muita, muita gente realmente aplicou 4 adesivos, igual a gente viu aí 600 Crafts com 4 adesivos. Então, facilmente já temos mais de 5.000 adesivos da Cloud9 aplicados em skins de CSGO. Ou seja, menos 5.000 no mercado. E tem alguns outros adesivos também que eu confio na valorização. Tô comprando agora até um na baixa. E espero que quando o desconto acabar, eles explodam. Mas, se vocês quiserem descobrir quais são os meus outros investimentos, eu vou revelar pra vocês o que que tá dentro das minhas unidades de armazenamento, caso esse vídeo bata 5.000 likes, tá? Vou revelar pra vocês aonde que eu coloquei esses mais de 10.000 reais que eu já investi aí nos adesivos. E pretendo investir mais 10.000 reais, porque eu tô com um saldo legal ali no Buff, que é exatamente pra comprar adesivos. Então, compartilha esse vídeo, vamos chegar aos 5.000 likes. Em breve eu gravo pra vocês aí a diferença dos preços de quando eu comprei os adesivos, quanto eles estão custando agora, o que que eu tô realmente investindo. Eu vou abrir o jogo pra vocês, os bastidores aqui do meu inventário. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!